E aí, pessoal, como é que vocês estão? Olha o pastor Raul aqui. Hoje eu vou apresentar o review de um material que é muito pedido aqui no canal. Pessoal, vocês sabem que quando me perguntam a respeito de uma boa teologia sistemática pra ter o primeiro contato com a teologia sistemática, eu costumo indicar o quê? O livro Somos Todos Teólogos da Editora Fiel. Por quê? Porque o R.C. Sproul explicou a teologia sistemática de uma maneira bem mastigada com uma linguagem de facílimo entendimento. Só que aí, um passo acima dela seria o material que eu vou mostrar hoje. Ele é um material que, embora seja uma introdução à teologia sistemática, ele é uma teologia sistemática em si. Ele não é apenas uma introdução. Ele já chega ali quase numa Berkoff, pra vocês terem uma ideia da teologia sistemática, não o Manual de Doutrinas Cristãs. Então, você imagina esse material. Material muito bem feito, muito completo pelo que se propõe. Então, é esse material aqui que vocês sempre pediram que é a introdução à teologia sistemática do Millard Erikson. Tá, pastor, mas quem é esse tal de Millard Erikson que vocês falam tanto? Millard J. Erikson, experiente professor de teologia em instituições evangélicas e presidente da Evangelical Theology Society. É escritor de renome internacional, de estilo claro e preciso. Seu doutorado foi concedido pela Northwestern University nos Estados Unidos. Também fez vários estudos pós-doutorais na Alemanha e na Universidade de Munique. Ou seja, pessoal, ele tem um estilo claro e preciso, como se diz aqui. O que é o bom dos materiais dele de teologia sistemática? Que nenhuma tem. Nem a dogmática reformada, nem o Turretini, nem o Gruden, nem o Berkoff, nem o... nem o... nem Rod, nem Rod pai, nem Rod filho. O que que ele tem? É a clareza como ele trata e ele trata cada ponto com uma singularidade muito interessante. Tá, ele coloca qual a linha que ele segue, mas ele consegue colocar com uma imparcialidade que chega a impressionar cada visão teológica. Então isso é uma coisa que apenas o Millard Erikson sabe trazer pra gente. Então, vamos lá, vamos conhecer esse material. Sei que vocês não querem ficar escutando o pastor falar sobre material, né? Vocês querem mesmo é ver? Então vamos conhecer esse material. Introdução à Teologia Sistemática do Millard J. Erikson. Bom, pessoal, aqui está. Introdução à Teologia Sistemática do Millard Erikson. Por que que esse nome é tão familiar aqui no Nascido de Novo? Porque vocês conhecem essa maravilha aqui, ó, que já há muito tempo eu já trago pra vocês e falo sobre essa publicação, como sendo uma das melhores teologias sistemáticas em um volume. E o que essa teologia sistemática tem que nenhuma das outras tem? Nem a do Anne Gruden, nem a do Berkhoff, nem a do Hodge, nem Teologia Puritana, nem do Schaefer, nem do Strong, nem do Framing. O que essa daqui tem que nenhuma tem? A forma como ele apresenta as doutrinas. Ele é muito respeitoso com todas as linhas teológicas. Então você acaba aprendendo o escopo completo da teologia sistemática e, lógico, ele apresenta a linha que ele segue. Mas ele aborda as outras linhas com uma imparcialidade que nenhuma traz. Então, vocês conhecem essa daqui, essa daqui já é velha conhecida. E do mesmo autor eu tô trazendo pra vocês agora esse daqui, que é Introdução à Teologia Sistemática. Muitos dizem que esse material aqui, ele não chega a ser uma introdução. Ele já é uma teologia sistemática, porque você pode ver, se nós compararmos com outras teologias sistemáticas, com outras introduções, se nós pegarmos e compararmos, por exemplo, com o Sumário de Doutrina Cristã do Berkhoff, ela é muito mais completa, olha. Tá vendo? Ela é muito mais completa se nós compararmos, pessoal. Então, se você quer uma introdução, você pode ver que o índice dela é um índice muito maior, olha. Olha a quantidade de partes. São 12 partes, entendeu? Então a gente começa com o Fazer Teologia, a gente vai terminar em as últimas coisas aqui. Quando a gente pega o Sumário de Doutrina Cristã do Berkhoff, por exemplo, da Monogismo, olha, ele é muito, muito menor, tá vendo? As Doutrinas das Últimas Coisas tem isso aqui. As Doutrinas das Últimas Coisas, olha isso. É quase o total do índice dessa daqui você tem as últimas coisas. Vamos pegar outra introdução, que é o Somos Todos Teólogos do R.C. Sproul. Ele é um material que tem uma diagramação maior, entendeu? Tá vendo? Um, dois, três, oito. Parte oito. Oito divisões. Entendeu? E esse daqui tem uma linguagem muito mais introdutória, muito mais mastigada. E aí, por último, o Manual de Doutrinas Cristãs do Wayne Gruden. Lembra que eu falei geralmente a Teologia Sistemática do Millard Erikson? Ela é muito comparada com a Teologia Sistemática do Gruden. Então nada melhor do que a gente comparar a introdução, a Teologia Sistemática do Gruden, com a introdução do Millard, tá? Realmente é mais completo. São oito divisões, são sete divisões, mais três apêndices, entendeu? Então realmente é a introdução à Teologia Sistemática mais conhecida que nós temos. Então a gente tem aqui a parte um, fazer teologia. Olha, o estudo de Deus. Segue mais ou menos os modos da Teologia Sistemática dele. Ele segue um padrão, tá vendo? Ele segue um padrão, então objetivos, resumo e tal. Aqui ele tem os objetivos que mostram o que o capítulo vai mostrar pra gente. Então ele vai ter bastante destaque. Longe de ser árida ou abstrata, a doutrina cristã lida com as questões mais fundamentais da vida. Quem sou eu? Qual é o sentido último do universo? Para onde eu vou? A necessidade do estudo da doutrina, a teologia como ciência, ponto de partida para o estudo da doutrina cristã. Uma das questões que precisam ser imediatamente encaradas quando estudamos a doutrina cristã é a da fonte da qual extrairemos nosso conhecimento. Mesmo em círculos cristãos, várias respostas são dadas. Teologia natural. O universo criado é estudado para determinar certas verdades acerca de Deus e da natureza humana. Essa abordagem empírica da doutrina será examinada no capítulo 3. Tradição. Pesquisa-se o que vem sendo adotado e ensinado por indivíduos e organizações que se identificam como cristãos. Assim, o que tem sido crido torna-se norma para o que deve ser crido. Tá bom? Aí, as escrituras. A Bíblia é tida como documento definidor ou a constituição da fé cristã. Portanto, ela especifica em que se deve crer e o que se deve fazer. Experiência. Considera-se que a experiência religiosa de um cristão hoje provém informações divinas atualizadas. O método da teologia. E aí a gente vem. Aí vem a atualização da mensagem cristã. Aqui a gente vai ver no capítulo 2. O contexto contemporâneo da teologia. Abordagens para atualizar a mensagem cristã. O elemento permanente do cristianismo. A natureza da atualização. Os critérios de permanência na doutrina. Tá vendo? Aqui, pessoal, uma coisa que eu quero chamar a atenção. Aqui a gente não tá falando de atualização da Bíblia como foi colocado aí há uns dias. Um herege colocou aí. Foi até expulso da ordem dos pastores batistas. Tá? A gente tá falando de algo muito diferente. A natureza da atualização. Pela afirmação de que a doutrina é fator imutável no cristianismo, deveria ficar evidente que defendemos a opinião dos tradutores. É verdade que Deus é quem, em última análise, deve dar entendimento e convicção no que se refere a verdades bíblicas. E que ele o faz por meio da atuação de seu espírito. Mas isso não significa que ele não usa nossos esforços por transmitir o significado do modo mais compreensível que conseguimos. Ou seja, uma forma de compreender essa atualização é nessa parte. O poder da palavra de Deus. Então a gente vai encontrar diagramas. Tá vendo? Figura 2. O padrão de autoridade. Deus, revelação, autor, inspiração, Espírito Santo, iluminação, cristão. Tá? Então vem do Espírito Santo, ele ilumina o cristão. Então Deus revela pro autor. Então isso daqui, tá aqui a inspiração. E a inspiração também vem pro cristão e o Espírito Santo é que ilumina o cristão pra entender tudo isso aqui. Então componentes, objetivos e subjetivos da autoridade. Autoridade histórica normativa. A natureza de Deus. É a parte 3 no capítulo 8. A doutrina de Deus. A imanência e a transcendência de Deus. Implicações da imanência. Implicações da transcendência. A natureza dos atributos. Classificação dos atributos. Imanência e transcendência. Implicações da imanência. Implicações da transcendência. A natureza dos atributos. Classificação dos atributos. E aí vai. A grandeza de Deus no capítulo 9. Aqui ó, parte 4. A obra de Deus. O plano de Deus. Definições fundamentais. O ensino bíblico. Ensino do Antigo Testamento. Ensino do Novo Testamento. A natureza do plano divino. Prioridade lógica. Plano de Deus ou ação humana. Um modelo calvinista moderado. A natureza incondicional do plano de Deus. O significado da liberdade humana. Vontade de Deus e liberdade humana. Anseio de Deus e vontade de Deus. Vontade de Deus e a necessidade da ação humana. Várias concepções de história. Então o ensino bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Prioridade lógica. Plano de Deus ou ação humana. Agora precisamos considerar se pela lógica tem prioridade o plano de Deus ou ação humana. Embora calvinistas e arminianos concordem em afirmar que as ações humanas estão incluídas no plano de Deus. Discorda quanto ao que seria a causa e a consequência. As pessoas fazem o que fazem porque Deus decidiu que era exatamente assim que agiriam. Ou Deus primeiro prevê o que elas farão. Depois tendo por base decide o que irá acontecer. Está vendo a forma como ele aborda? Uma forma simples. Uma forma educada. Uma forma única. Um modelo calvinista moderado. Aí vem várias concepções na história. A obra geradora. A obra contínua de Deus. A providência. A providência como preservação. O ensino bíblico sobre preservação. As dimensões teológicas da preservação. Providência como governo. A extensão da atividade governamental de Deus. A relação entre a atividade governamental de Deus e o pecado. Os aspectos mais importantes da atividade governamental de Deus e suas implicações. Providência e oração. Providência e milagres. Olha. Providência como preservação. E aí vem. Agentes especiais de Deus. Anjos bons. Anjos maus. O lugar da doutrina dos anjos. Você vai encontrar bastante notas aqui embaixo. Anjos bons. Terminologia. Aí vem anjos maus. A origem dos demônios. A Bíblia pouco diz a respeito de como os anjos maus passaram a ter o caráter moral que possuem agora. E ainda menos sobre a origem deles. Podemos inferir alguma coisa a respeito de sua origem observando o que se diz a respeito de seu caráter moral. Há duas passagens estreitamente relacionadas que nos informam sobre a queda dos anjos maus. Diz-se em 2 Pedro 2.4 que Deus não poupou anjos quando pecaram. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Judas 6 afirma. Há anjos. Os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Aí vem o chefe dos demônios. Quem é o chefe dos demônios? O diabo é o nome dado pelas escrituras para o chefe desses anjos caídos. Ele também é conhecido por Satanás, que significa ser adversário ou agir como tal. A palavra grega mais comum para ele é diabolos. Diabo, adversário, acusador. Vários outros termos são usados em referência a ele, com menos frequência. Tentador, belzebu, inimigo, tudo com base bíblica, tá? Maligno, belial, adversário, enganador, grande dragão, pai da mentira, homicida, pecador. Todos eles transmitem um pouco do caráter e da atividade do diabo. O diabo está, como indica seu nome, empenhado na oposição a Deus, a obra de Cristo. Ele faz isso especialmente tentando os homens. Isso é demonstrado na tentação de Jesus na parábola do joio e no pecado de Judas. Um dos meios básicos usados por Satanás é o engano. Paulo nos diz que Satanás se disfarça em anjo de luz e que seus ministros se disfarçam em ministros de justiça, segundo a Coríntios 11, 14 e 15. Seu uso do engano também é mencionado em Apocalipse 12, 9, 28 e 10. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Segundo a Coríntios 4, 4. Ele se opõe aos cristãos e em seus serviços atrapalha, chegando a usar doenças físicas. Apesar de todo o poder, Satanás é limitado. Como já mencionamos, ele não podia fazer contra Jó nada que Deus não tivesse permitido expressamente. É possível ser bem sucedido na resistência a ele, provocando com isso sua fuga. Tiago 4, 7 e Efésios 4, 27. Entretanto, ele só pode ser colocado em fuga, não por nossa força, mas pelo poder do Espírito Santo. Aí vem as atividades dos demônios, sobre possessões demoníacas. O lugar na doutrina dos anjos vai abrir a humanidade, a introdução à doutrina da humanidade, a natureza condicional, o pecado, a natureza é a fonte do pecado, dificuldade de discutir o pecado, perspectiva bíblica da natureza do pecado, a fonte do pecado, ensino bíblico, as consequências do pecado. Consequências que afetam o relacionamento com Deus, desfavor divino, culpa, punição, morte, morte física, morte espiritual, morte eterna, efeito sobre o pecador, escravização, fuga da realidade, negação do pecado, auto-engano, insensibilidade, egocentrismo, inquietação, efeito sobre o relacionamento com as outras pessoas, competição, incapacidade de ser empático, rejeição da autoridade, incapacidade de amar. Vê se isso daqui não são os efeitos do pecado sobre o relacionamento com as pessoas. A magnitude do pecado, a humanidade de Cristo, a obra do Espírito Santo no capítulo 29, Antecedente da salvação, a predestinação, concepções diferentes de predestinação, o calvinismo e o arminianismo, uma proposta de solução e implicações da predestinação, a terminologia da predestinação, concepções diferentes de predestinação, o arminianismo, uma proposta de solução, Início da salvação, os aspectos subjetivos, e aí vem na parte 11, a gente já entra na igreja, na igreja de Cristo, a unidade da igreja, figuras bíblicas da igreja, o povo de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, o lugar e o governo da igreja, as funções da igreja, evangelização, edificação, edificação, adoração, preocupação social, o centro do ministério da igreja, o evangelho, formas de governo da igreja, aí vem episcopal, presbiteriana, congregacional, sem governo, sistema eclesiástico para hoje. Percebeu? Ele sempre apresenta as formas e aí ele dá a opinião dele. Isso é muito legal nas obras do Miller de Erikson. As ordenanças da igreja, o batismo e a ceia do Senhor, parte 12, as últimas coisas. Aqui a gente vem para a escatologia, introdução à escatologia, aí vem a morte, a realidade da morte, os efeitos da morte, morte física natural ou não natural, o estado intermediário, concepções correntes do estado intermediário, implicações das doutrinas da morte do estado intermediário, segunda vinda e suas consequências, iminência da segunda vinda e aí vai. Aí a gente vem no capítulo 40, concepções milenistas e tribulacionistas. Então aqui o pós-milenismo, sempre com um gráfico, aí vem pré-milenismo, amilenismo, figura 10, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo e os estados finais. E aqui uma pequena conclusão que o Millard coloca. Esse é um material fenomenal, pessoal. Bom, pessoal, essa foi a introdução à teologia sistemática do Millard Erikson. Um material que, olha, eu não vi a hora de ter ele em mãos para mostrar para vocês. E sim, eu indico para vocês. Ele serve basicamente como uma teologia sistemática. Ele não é apenas uma introdução. É que ele é menos exaustivo do que a teologia dele, do que aquele calhamaço que eu já apresentei aqui no canal. Inclusive, se eu não me engano, o card está até aqui na descrição. Então, vale muito a pena esse material. É muito legal, inclusive, para consultas rápidas, porque, além dele lidar com as doutrinas de uma maneira clara, de uma maneira muito legal, entendeu? É muito... ele trabalha com uma didática muito fácil. Então, é muito fácil de você encontrar os pontos da teologia sistemática aqui, as doutrinas cristãs, cada ponto para você estudar. Então, recomendação do Nascido de novo. Pessoal, não se esqueça, aqui na descrição você tem o link com todas as redes do Nascido, onde a gente traz conteúdo cristão diário para você. Podcast, Instagram, tudo. Tá bom? E também tem o link para você baixar os nossos e-books gratuitos, Como Estuda a Bíblia, Plano de Leitura da Bíblia para você conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Então, tem uma ordem mais fácil para você ler. E, lógico, meus queridos, o livro para você, com a biblioteca básica que você precisa ter, que você deve ter. Amém? Que o Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Amo demais a vida de vocês.